quem é você você linda você é inteligente você é engraçada você gentil você é única você é digna de amor e carinho você nunca é demais você é sempre o suficiente você é preciosa você é um diamante uma rosa uma pérola a mais impressionante de todas as criações de deus você vale mais do que você pode imaginar vale mais do que qualquer número ou qualquer produto de cabelo que você usa ou o sapato que você calça você é mais que as outras mulheres imaginam mais do que os homens pensam que você é você é mais do que as etiquetas de preço em suas roupas ou sua nota mais alta em matemática ou até mesmo o número de seguidores que você tem no face ou no twitter seu valor supera todas as coisas terrenas porque aos olhos do senhor deus você é amada e valeu a pena a morte do filho dele independente do que você acha que é se você é um modelo em uma revista ou mora com avó se você está ou não na lista se você é chefe de torcida ou apenas uma estudante se você é popular ou nunca teve alguém para chamar de amigo se você se ama e ama sua vida ou se a olhar no espelho você se sente como se tudo em sua vida está caindo em pedaços se você é uma vencedora ou se sente como a maior fracassada do mundo independente de quem você acha que é a realidade é que você tem alguém que deu a vida por você por isso você é poderosa é forte é capaz leia sobre as mulheres da bíblia esther rute mata maria essas mulheres mudaram o mundo para sempre e dentro de você sim em todas em cada uma de vocês Deus plantou o mesmo potencial destas mulheres que fizeram a história sim em cada uma de vocês mulheres tem o mesmo poder a mesma força a mesma capacidade de mudar o mundo e sua responsabilidade é encontrar essa mulher dentro de você e torná-la uma mulher livre essa é quem você é e qualquer voz na sua cabeça que está dizendo ao contrário é do inimigo e a próxima vez que você ouvir qualquer coisa ao contrário disso você dirá não não eu não satanás eu recebi a cristo e fui feita filho de deus vivo cuidada amada e salva para viver para a glória dele que é melhor que todas as coisas eu sou maravilhosa eu sou dama eu sou serva em cristo jesus eu sou irresistível e vencedora por favor mulher não se esqueça disto dama serva irresistível vencedora vencedora developer vana você bonus vana 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 care vana 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 dana Obrigado.